Música Boa tarde pessoal Acho que essa aqui é a última palestra de hoje Então, obrigado por ter aparecido aí Quando eu propus lá a palestra Eu imaginava uns 50 minutos, uma hora Então eu propus uma coisa bastante ambiciosa Que era passar por todo o processo de extração de características e classificação Daí, palestra é de 30 minutos Então eu vou tentar focar na parte de extração de características Que foi uma parte que do trabalho que eu fiz É uma parte onde tem ferramentas muito legais E eu quero mostrar essas ferramentas para vocês Então, qual problema eu tentei resolver? Essa apresentação aqui é baseada num projeto que eu realizei De trabalho e conclusão de curso da minha graduação em ciência da computação Onde eu escolhi trabalhar Fazer a comparação entre dois vetores de características de áudio Que eu usei para caracterizar áudio Para mim poder achar áudios similares Fazer recomendação de áudio e esse tipo de coisa Os dois vetores de características que eu usei foi Os coeficientes meio-sebstrais MFCC Que basicamente é uma proposta lá dos anos 60, 70 E esses coeficientes foram inicialmente propostos para Baseado em uma escala psicoacústica que se chama Sextrum E O MFCC então é proposto para Descrever o timbre da voz de uma pessoa Mas Como a gente está falando de áudio Então ele é muito bom para descrever qualquer tipo de áudio Quando a gente está falando de timbre E como o MFCC Esse vetor de características Ele Descreve o timbre Eu Peguei um subset de características propostas no padrão MPEG-7 Que ainda está sendo proposto desde 2001 Que é um padrão que propõe características que podem ser extraídas de áudio, vídeo, imagem Para uma infinidade de aplicações aí Desde Por exemplo, sei lá Para imagem Por exemplo Tu tem na tua TV lá o Ronaldinho correndo Tu clica no Ronaldinho E a tua TV começa a só seguir o Ronaldinho na imagem Por exemplo Eu peguei a parte de áudio Que define uns 20 e tantas características E peguei um subset só de 7 características Que é a parte relacionada com timbre Voltado para domínio do tempo E timbre voltado para domínio da frequência Então Mas Mas qual é o problema que a gente está querendo trabalhar? Essas seriam duas soluções propostas Quando a gente vai fazer uma busca por áudio Por texto na internet é muito fácil A gente abre o Google e busca um texto Escreve qualquer coisa na busca do Google Quando a gente quer fazer uma busca por similaridade imagem A gente abre o Google image A gente abre o Google image Busca um texto Aparece uma imagem A gente consegue configurar ali do lado Corp Tamanho da imagem Várias coisinhas Buscar imagens parecidas A gente tem algumas coisas A gente tem algumas outras aplicações Que você faz o upload de uma imagem E ele busca imagens similares Mas e aí Quando a gente está falando de áudio Como é que eu faço para buscar um áudio baseado em um outro áudio que eu já tenho? Por exemplo Tem uma aplicação Que se chama Midomi Na internet Midomi.com Se eu não me engano Que você chega no seu microfone Você começa a cantar a música da Madonna Você não lembra o nome da música Você canta essa música E o Midomi então Ele vai te dizer Olha, essa música que você está cantando é da Madonna E esse aqui é o nome Então é mais ou menos por aí que eu quis trabalhar Só que eu foquei em um outro negócio Que é similaridade de instrumentos musicais Por que eu foquei nisso? Quando a gente fala em Por exemplo Efeitos sonoros Que são usados desde Uma emissora de televisão Uma produtora de filmes Que usa efeitos sonoros Uma produtora musical Esses caras tem bibliotecas imensas de áudio Contendo milhões de áudio E é muito difícil você conseguir achar um áudio por similaridade Então a minha ideia foi de que A partir de um exemplo de áudio Eu conseguisse buscar outros áudios similares E como se eu estivesse navegando em uma árvore Chegar em áudios Mais fiéis possíveis do que eu estava querendo Bom Para facilitar essa tarefa Eu descobri um cara Que são os plugins VAMP VAMP não tem uma tradução Bem definida Mas Segundo o autor O Chris Cannon Você pode pegar A de áudio P de plugin V de visualization Porque envolve tudo isso Então é uma brincadeira de letras que ele fez Esse cara aí Para quem gosta de mexer com música E usa linux Deve conhecer ele lá do Rose Garden E ele desenvolveu uma outra ferramenta muito legal Que eu também utilizei E eu vou mostrar depois Que é o Sonic Visualizer Então O que é um plugin VAMP? Basicamente O que ele faz É a análise de sinal de áudio digital Ele é bem similar Com um plugin VST Com duas grandes diferenças Um plugin VST Ele realiza Processamento Real-time E Enquanto O VAMP Ele não necessariamente vai te dar algo em tempo real Você pode Ter uma fila de áudio E realizar um processamento batch com ele A grande sacada disso É que ele tem todo um ecossistema de aplicações Como por exemplo Sonic Visualizer E o Audacity também agora aceita esses plugins Então você pode visualizar Facilmente visualizar um arquivo de áudio Nessas duas aplicações Você também tem o Sonic Anotator Que é uma ferramenta de linha de comando E você vai lá e diz pra ele Ah, eu quero extrair tal característica de áudio De todos os áudios que estão dentro desse diretório aqui E você deixa o cara lá Ele vai ficar rodando durante quatro horas Principalmente se você escrever o seu plugin VST E vai te retornar o valor em alguns formatos padrões CSV que é um formato muito legal para trabalhar Simples Separa os dados por vírgula E RDF que está na moda para descrever documentos ricos na internet VAMP Inicialmente a API dele é em Python Mas existe um wrapper escrito em Python Que se chama Vampire Então torna as coisas muito mais rápidas e agradáveis de se fazer A estrutura básica Quando a gente está trabalhando com esse cara Você tem um plugin Que está relacionado com um host Então, por exemplo, o Sonic Visualizer O Audacity O Sonic Anotator Todos esses caras são hosts E eles buscam lá no path Do VAMPath Onde se encontram os plugins Leia esses caras e disponibiliza eles para você No seu plugin lá Você especifica quantos canais de áudio você aceita Então a sua entrada vai ser sempre Um ou mais canais de áudio E você especifica que tipo de saída você quer Você quer dados em relação ao tempo Um array de valores Ou uma matriz de informação Uma coisa muito bacana É que quando a gente está falando em processamento de áudio A gente tem algumas tarefas que a gente sempre faz A gente trabalha sempre em dois domínios Domínio ou do tempo ou da frequência Então, lá no plugin você pode especificar Se você quer que o host te mande O áudio já pré-processado No domínio do tempo Onde ele vai janelar esse áudio Que é uma tarefa que é muito padrão Você tem lá um áudio de 3 minutos Mas você pega janelas de alguns milissegundos Porque isso dá uma resolução maior Nos dados que você quer extrair E você especifica então a saída lá como eu falei Uma coisa legal é que para cada janela Ele vai te retornar uma saída Então toda vez que ele lê uma parte do áudio Ele retorna uma saída E no final ele tem uma saída extra Onde você pode pegar todos esses valores E fazer um pós-processamento Para computar alguma informação que você queira Aqui é um exemplo de entrada no domínio da frequência Então a gente tem um áudio O host já se encarrega de fazer o janelamento do sinal E tirar a transformada de Fourier Para a gente ter esse sinal no domínio da frequência Esse aqui é um exemplo de saída do plug Então o modelo mais simples que é um arquivo CSV Você vai ter cada linha vai ser um intervalo do áudio No caso uma janela com o primeiro valor sendo o tempo inicial daquela janela E os valores seguintes As características ou o vetor de características que você extraiu Então vou mostrar para vocês como se parece um clube Para definir um plugin vampire Você tem uma classe que necessariamente vai ter o mesmo nome do arquivo que representa o seu clube No caso aqui, mfcc Você tem um método int Onde você especifica algumas constantes padrões do seu clube E aqui a gente tem um negócio muito legal Que são as flags Onde, por exemplo, essa flag aqui Ela especifica que eu quero que a minha entrada seja um array um pipe Então eu posso, quando eu estiver fazendo processamento O host já se encarrega de mandar para mim uma array um pipe E é uma coisa a menos com a qual eu preciso me preocupar Me preocupo só em realizar a tarefa que eu estou querendo Então você especifica algumas constantes básicas Como, por exemplo, o passo em que eu quero que esse sinal seja janelado Ou seja, aqui a gente está falando em um array Então eu quero que a cada 1.024 posições do meu array Ele me mande 1.024 posições Eu quero que ele navegue nesse array a cada 1.024 posições E, no caso, me mande um bloco de 2.048 valores Você especifica quantos canais o áudio de entrada está recebendo O padrão para facilitar as coisas Eu prefiro usar sempre um E algumas outras constantes do plugin específico que você está escrevendo O primeiro método que o host vai chamar o plugin É o initialize aqui Que é onde você pode passar via parâmetro Alguns dados para configurar seu plugin de uma outra forma Para cada janela de sinal que o host te manda Ele chama o método process Então, aqui em input buffer Como eu especifiquei lá vai vir um array num py E aqui eu realizo o meu processamento Então E no final desse método Eu tenho um retorno padrão Especificado pela API do VAM Que no caso é esse feature set Tem um outro método legal Que é o getRemainFeatures Que então Depois que eu processei todo o meu áudio O host chama esse método Então eu poderia, por exemplo Ter um array Nessa minha classe Que eu vá armazenando informações E sei lá No final eu quero tirar uma média de valores No caso Eu realizaria esse processamento Nesse método Você tem alguns métodos padrões do plugin Quem é o autor Qual o nome do plugin Qual o identificador dele Descrição, versão, licença Qual a quantidade mínima Qual a quantidade mínima de canais Que o teu plugin Com qual o teu plugin pode trabalhar Qual a quantidade máxima de canais O tipo de input Que tu está recebendo No caso nesse plugin aqui Eu estou trabalhando no domínio da frequência Então ele tem Dois domínios Domínio do tempo e domínio da frequência Qual o tamanho de bloco Pelo qual o teu plugin Pelo qual o teu plugin Tem preferência em trabalhar Qual é o O passo em que o host Vai janelar O sinal Esses métodos que vem agora Eles servem basicamente Só para descrever qual que é o tipo De saída que tu está tendo Então aqui tu vai dizer que é Uma array de MFCC Ou sei lá Algum outro tipo De data que você está estreando do áudio Tipo dos parâmetros Que o teu plugin aceita Aceita como entrada Então todas aquelas Aquelas propriedades que eu tinha lá em cima Eu posso A partir do método A partir do método Setparameter Definir um outro Outro valor dele E getparameter só te retorna Então Qual que é o estado atual De uma determinada propriedade Do plugin Então a nível prático Eu defini meu plugin aqui E a partir disso E a partir disso então Eu posso usar Esse ecossistema de ferramentas Para começar a extrair informações Por exemplo eu vou extrair o MFCC aqui De um arquivo de áudio No caso aqui de um bongo Se a gente Dê uma olhada nesse arquivo Então a gente percebe aqui Que a primeira coluna É o tempo inicial Da minha janela de sinal E tudo que vem Depois São as características Que eu extrai Nesse caso aqui São 20 valores Que é o que eu especifiquei Como padrão No meu vetor de características MFCC E isso vai assim Até o final Bom mas Visualizar as coisas Nesse formato É muito legal Pra mim conseguir Fazer um pós-processamento Usando esses dados Mas Pra mim Visualizar esses dados Não é nada Agradável Ter um arquivo daqueles Então Nesse ecossistema também Eu tenho O Sonic Visualizer Que Por padrão Usa os plugins VAMP Onde eu posso abrir Onde eu posso abrir É... Vamos abrir o mesmo áudio Aqui Então Eu tenho Um vogô tocando E eu tenho Então Uma coleção De... É... Features Que eu posso extrair Nesse áudio E visualizar É... Que estão lá no meu VAMP E o meu Com os três coeficientes Meus substrais Aqui Então Eu tenho Uma... Uma visualização Daqueles meus Coeficientes É... Plotada de uma Uma forma Mais agradável Beleza? É... Isso que eu tinha Pra mostrar pra vocês É... Se vocês quiserem Procurar mais Sobre esses caras Esses são Os links E qualquer coisa É só perguntar Só de palmas Então Aplausos Comentários Questões Pergunta Eu costumo usar o Audacity Pra fazer esse tipo de coisa E eu vi que ele tinha Um sistema de plugins Nesse SonicVlock Visualizer Me pareceu ser semelhante Ao que o Audacity faz Eu queria que você me desse Uma comparada Entre os dois Só pra ter uma noçãozinha É, então O Audacity tem um sistema De plugins lá Só que ele Tem um sistema De plugins próprio No caso Que é um dialeto MISP lá Que você escreve seu plugin Mas ele implementa Vamos dizer assim Um bridge É... Vamos dizer assim Ele implementou Lá nesse sistema De plugins Um host VAMP Então ele consegue Lá no teu VAMP path Ler os plugins Que você tem É... E conseguir usar Esses plugins Pra extrair informação É... Eu não usei O Audacity Porque o Audacity É muito mais simples Que o Sonic Visualizer Por exemplo Eu não consigo ter Essa visualização aqui Lá no Audacity Até porque A função Do Audacity Sei lá É... Você quer Cortar algum áudio Aplicar algum filtro E... É... Você tem Esses plugins lá Porque... Naquele escopo Por exemplo Alguém que está trabalhando Com edição de áudio Vai querer ver O espectro de frequência O espectrograma Daquele áudio Que... Que ele está trabalhando lá Pra tentar... Tirar algum Inglito Do áudio Assim... É... No caso aqui O escopo é diferente Você não consegue editar áudio aqui Só consegue visualizar informações Certo? É... É... É...